A programação recheada de atrações para o público da maior feira agropecuária da região norte, a Expojipa, pretende movimentar as noites quentes da cidade de Jiparaná. Para esta quinta-feira, há um calendário de ações que começam logo cedo no Parque de Exposições, com a realização do concurso leiteiro e exposição de animais. Nós temos aí o julgamento dos animais bovinos da raça Nelore, onde temos um juiz de campo grande que vai estar fazendo o julgamento, a classificação dos animais, nos quesitos das categorias bezerro, novilha, bezerra, vaca, vaca jovem. Todas essas categorias vão estar sendo analisadas e avaliadas amanhã pela manhã. Logo mais à noite, acontecerá a abertura do rodeio profissional, com o show pirotécnico. Cerca de 40 peões vindos de várias regiões do país devem esquentar a competição. O rodeio da Expojipa é a atração principal das nove noites de feira, Quem vem ao parque, aguarda por este momento. É o melhor rodeio de cidade de Rondônia, né? A gente tem que estar colado, vem assistindo lá, marcar a presença. Do rodeio? Por quê? Ah, porque esse ano ele está melhor do que do ano passado. O rodeio classificará também dois competidores para participar da festa do peão em Barretos, considerado o maior evento da América Latina. O vice-presidente de Barretos, Marcos Abud, está em Jiparaná para acompanhar este evento. Eu sei que aqui em Rondônia o rodeio vem crescendo muito nesses últimos tempos e vem evoluindo. Já vi esquecendo, nós fechamos essa parceria com o Jiparaná, fechamos também com o Cacoal e vamos fazer essas duas etapas antes de Barretos e vamos levar os competidores para lá. Além dos competidores também, a ideia é levar alguns animais para que possam participar do nosso evento na Barretos. Ainda na quinta-feira teremos o show de prêmios com o veículo do Zero Porto. Na sexta-feira a programação segue com rodeio profissional, concurso leiteiro, exposição de animais e também o show da dupla João Neto e Frederico, com sucesso de Moda Derramada e Não Tô Valendo Nada. A estimativa da organização é reunir mais de 15 mil pessoas. Desta noite.